Senhora Presidente, os trabalhos desta sessão, nobre deputada Fatinha, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela televisão e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu iniciaria falando o seguinte, os professores da UERJ, o pessoal da administrativa da UERJ, os pais de alunos da UERJ, todos eles têm afirmado ultimamente que não estão em greve, estão sem condições de exercer suas atividades dentro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Bom, é claro que esta situação acontece por culpa única e exclusivamente de quem está à frente do governo do Estado do Rio de Janeiro, que é o senhor Pesal. Então, é um verdadeiro crime cometido com toda uma geração de jovens que passa a ter pouca perspectiva de exercer sua atividade funcional que está sendo aprendida dentro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, isto daí realmente é lamentável, mas de qualquer maneira a gente tem que registrar que essa ação nada mais nada menos é do que uma ação criminosa. assim como se nós debruçarmos sobre a situação dos equipamentos de saúde, clínicas, hospitais, postos de saúde do Estado do Rio de Janeiro, também nós vamos encontrar toda uma situação de calamidade pública. E esta situação de calamidade pública tem exatamente a digital do governo do Estado do Rio de Janeiro ao cometer este crime, verdadeiro crime, em deixar parcelas expressivas da população totalmente desassistida em relação aos serviços públicos que devam ser prestados pela saúde do Estado do Rio de Janeiro. Então, é isto daí. E, para completar, quer dizer, um desastre enorme que hoje se abate sobre o Estado do Rio de Janeiro, quer dizer, de forma criminosa, com a participação efetiva e única exatamente de quem está à frente da administração do governo, que é o senhor Pesão. Falta-lhe credibilidade total, absoluta, para sentar na mesa de negociação em Brasília com o governo federal e trazer soluções concretas e reais para a saída desta crise do Estado do Rio de Janeiro. Esta aqui é a grande verdade. Não vamos de forma alguma... E isso daí, a falta de credibilidade, faz com que, aqui na Assembleia Legislativa, a gente também comece a fazer uma reflexão da condição nossa, como o Parlamento do Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, como que a Assembleia Legislativa tem assistido tudo isto sem tomar aquela decisão que deve ser a decisão correta, no caso de impedir a continuidade do governo Pesão à frente da administração do Estado do Rio de Janeiro. Até agora, nós só temos assistido as atitudes e ações de caráter criminoso. E isso daí, nós não podemos, de forma alguma, ficar como se não tivesse nada a ver com esta situação. Não, nós somos, quer queira, quer não queira, governo também. O governo do Estado não é exercido, único e exclusivo pelo Executivo, ele é exercido também pelo Legislativo. Então, de maneira que, o que está acontecendo hoje no Estado do Rio de Janeiro, que produz o que se chama de crise, e, inclusive, o Estado tem aí uma tal de calamidade financeira, coisa que isto daí não existe de forma alguma, mas há responsabilidades que são identificadas perfeitamente como geradores e responsáveis desta crise. Crise esta que significa nada mais, nada menos do que um crime que se comete com o Estado do Rio de Janeiro, com a população do Estado do Rio de Janeiro, a população fluminense. E o que aconteceu, por exemplo, ontem, ao assistir o Jornal Nacional, quando o governador aparece justificando a nomeação de uma cidadã para a secretaria que vai cuidar dos idosos e da mulher, a justificativa do governador realmente é um tapa na cara que foi dada à sociedade fluminense. dizer que não tem nenhum problema, inclusive porque ele também está sendo acusado, assim como ela está sendo acusada, e ele não vê isso daí nenhum problema. Acusados, e ela é citada como ré, exatamente através da Operação Lava Jato, por crime cometido, quando deputada federal, representando o Estado do Rio de Janeiro, na Câmara, em Brasília. E aí, é claro que todo mundo tem conhecimento, é uma pupila do senhor Eduardo Cunha, que está exatamente na cadeia, e na cadeia onde teve, inclusive, uma participação real, concreta, dessa cidadã, que aí nós não pudemos de forma alguma aceitar e achar que isso é um fato normal. era uma pessoa que fazia requerimentos de informação exatamente para a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, cujo objetivo era medir informações sobre auditorias que estavam sendo realizadas entre as empresas e entre a Petrobras, a empresa Petrobras e concessionárias, inclusive a Samsung e Mitsu. Essas duas empresas, elas faziam trabalhos para a Petrobras, inclusive alugando navio sonda. Então, esta cidadã fazia requerimentos de informação voltada para os setores de energia, de petróleo e gás, que não era nada que dizia respeito à sua competência como parlamentar, porque nunca teve preocupação com este tipo de assunto, muito pelo contrário, eleita e única e exclusivamente como deputada federal, depois de ter sido prefeita da cidade de Rio Bonito, onde também, em 2002, 2004, teve pelo Tribunal de Contas do Estado suas contas não aprovadas, ou seja, uma pessoa que não tem uma história política, tem uma folha corrida. Exatamente esta pessoa foi nomeada secretária responsável por tratar da política voltada para atender necessidades da mulher e do idoso. Quer dizer, então, na televisão, justificar isto, esta nomeação desta cidadã como secretária, realmente é um tapa na cara, é realmente ignorar toda e qualquer capacidade de compreensão de qualquer cidadão do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós lamentamos profundamente e vamos ficar fazendo discussões aqui, usando a tribuna, fazendo as nossas intervenções para que realmente esta casa tome providências, porque condições, capacidade, competência política tem, que é exatamente a maioria dos parlamentares votar o impedimento da continuidade do senhor Pesão à frente do governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, eram essas considerações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado, senhora presidente.